Lancome Absolut Cleansing, um produto de limpeza que além de efetivar e até mesmo remover a maquiagem mais difícil, ajuda a renovar e hidratar a sua pele. Absolut Cleansing tem uma textura inovadora, muito confortável e vai ajudar além de limpar profundamente a reenergizar a pele, uma maravilha. Para todos os tipos de pele, ele tem uma rica textura em gel que se transforma em um óleo sedoso, que ajuda a remover com facilidade as impurezas e até a maquiagem mais resistente. Absolut Cleansing, pele muito limpa, macia, hidratada e renovada.